Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica Bergamo fala sobre o debate no Senado em torno da autonomia financeira do Banco Central. Será que algum dia a gente vai parar de discutir a autonomia do Banco Central? Porque quando ele está autônomo, querem que seja menos. Quando ele não está, querem que seja mais. Parece que é um negócio cíclico. E aí, Mônica, onde estamos agora? Bom dia pra você. Megali, bom dia, bom dia a todos. Olha, Megali, essa semana vai ser a semana do Banco Central, né? Porque o Copom se reúne na quarta-feira pra decidir se segue baixando ou não as taxas de juros. O que impacta na remuneração de quem tem dinheiro investido, impacta nas dívidas de quem tem dinheiro emprestado de bancos pra fazer o seu negócio. Quer dizer, é uma decisão muito, muito central e importante para a economia brasileira. E a atuação do presidente do Banco Central, portanto, volta a ser o centro das atenções aí de uma boa parcela do universo político. E haverá um debate hoje, não uma audiência pública, vai ser uma audiência pública sobre a tendência administrativa e financeira da instituição. Mas quem deve, ou Megali, ser debatido mesmo, o debate deve gerar em torno da atuação e da figura do Roberto Campos Neto. O senador, o senador Randolfo Rodrigues, já apresentou um projeto, um requerimento pra que ele próprio, Roberto Campos, seja convocado pra ir ao Senado explicar a manutenção das taxas de juros no patamar tão alto. Existe uma disputa de narrativas entre o governo federal e o presidente do Banco Central. E essa audiência de hoje, Megali, vai ser uma audiência que seguramente vai render. Olha só quem vai estar. Vai estar. Ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, Gustavo Loyola, vai estar o economista Marcos Lisboa, que já foi do governo, André Lara Rezende, Paulo Nogueira Batista, estrelas aí da economia com visões diferentes que vão dar debatendo. Em tese, a autonomia do Banco Central, mas a atuação do Roberto Campos vai virar centro do debate também, porque os senadores que apoiam o governo vão provocar os convidados sobre o comportamento do Campos Neto à frente do banco. Só nos últimos 30 dias, Megali, ele jantou com o governador Tassígio de Freitas na casa do apresentador Luciano Huck. Ele foi homenageado pelo mesmo governador com outro jantar no Palácio dos Bandeirantes. Ele foi homenageado na Assembleia Legislativa. Foi mal, Mônica. Fui eu que apertei o botão errado aqui, desculpa. Ele foi. É que foi bem na hora que eu falei que ele foi homenageado na Assembleia Legislativa. É uma música. Eu achei legal. Foi ilustrativo. Essa foi a música que tocou no momento em que ele foi chamado ao palco. Então, na Assembleia Legislativa foi uma festa bolsonarista para ele, a iniciativa de deputados bolsonaristas de fazerem essa homenagem. O Tarcísio discursou, disse que ele é um grande amigo. E mais que isso, circulou a informação de que o Campos Neto falou para o próprio Tarcísio que aceitaria ser ministro da Fazenda caso o Tarcísio dispute a presidência da República em 2026 e caso seja eleito. Então, é uma atuação, vamos dizer, bastante intensa, que tem recebido críticas até mesmo de setores mais à direita, que acham que ele tinha que ter um comportamento um pouco mais, vamos dizer, encontrar a palavra certa aqui, contido em relação a figuras e a grupos políticos. E junto a isso ele deu declarações aí, colocando em dúvida a política fiscal do governo Lula, o que o governo entende como um estímulo para a instabilidade econômica. O presidente do Banco Central deveria ser mais contido nas suas falas, para não piorar ainda mais um cenário que já é difícil. Nós estamos passando por um momento bem difícil, né, Megali, sobre decisões de que caminho tomar para equilibrar contas públicas no Brasil, que gastos cortar, né, gastos de benefícios e subsílios a empresas, gastos com aposentadoria, gastos com educação, onde que dá para passar faca? Não tem dinheiro sobrando, não dá para dar dinheiro para todo mundo. E é difícil todo tipo de corte. Então, já é uma situação complicada. E aí o presidente do Banco Central, na visão do governo federal, vem e dá declarações que pioram o cenário. E esse mesmo presidente, que se reúne com o seu maior opositor, que é homenageado pelo grupo que se opõe ao teu governo e quer ver o teu governo pelas costas. Então, uma atuação, aí vamos dizer, complexa do presidente do Banco Central, que vai ser hoje objeto de debate. Não é um debate específico sobre ele, mas todas as apostas são de que isso vai vir aí, vai tomar um bom tempo hoje desse debate, Megali.